Olá, aqui o YouTube Trash Metal, voltando com tudo pro canal, você que acompanhou os reacts do Megadeth, provavelmente tava com muita expectativa quanto a essa análise da música Screaming Suicide do Metallica, e eu tentei gravar as minhas primeiras reações, na verdade elas estão gravadas, o problema é que o Streamlabs não captou minha voz, então infelizmente é um vídeo que foi perdido aí, mas vou gravar de novo uma análise, dessa vez, como é a segunda vez que eu vou ouvir a música, eu já sei as estruturas, os acordes, o que acontece na música, vai ser muito mais fácil pra passar pra você a parte teórica, e principalmente, não só passar os riffs, mas explicar o que que tá por trás, né, o foco do meu canal é explicar por que que ele usou um acorde e não usou outro, o que que ele queria transmitir com esse acorde, com esse som, por que que o baterista fez uma virada específica, eu vou explicar tudo isso, e essa música, cara, ela é um ótimo exemplar pra você entender como que funcionam as composições do Metallica, um excelente exemplar, como que você usa coisas simples com efetividade, então muita coisa interessante, vai ser muito didático este vídeo, e eu acho que vai ser de muita valia pra aqueles que curtem o trash e pra aqueles que curtem o metal de maneira geral. Vamos dar play, e vamos ver a música desde o começo, e vocês já vão pegando a vibe aqui. Eu gosto muito dessa parte, dessa quebra no riff, muito legal isso, e ela volta, como se fosse um acorde melódico, e veja só. Então, o que acontece aqui? A gente tá em Fá menor, já é uma coisa diferente, né, você pegar o Fá como centro tonal, mas lá tá um acorde mais agudo, né. Então, o Fá tá como centro tonal, já é uma coisa muito diferente em relação ao metal mais moderno, que geralmente tá dropando, 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 dificilmente a gente vê uma música com Fá, né, a não ser que seja o Fá lá embaixo, um Fá uma oitava abaixo. Então aqui já tem uma sonoridade mais trash, mais speed metal, porque as bandas de trash metal nos anos 80, eles usavam a afinação standard, e tocavam riffs rápidos usando as cordas da guitarra, e eventualmente eles acabavam tocando um Fá, tocando uns acordes que são mais agudos que o Mi, né. O Mi aí não figurando como centro tonal, que já diferencia isso aí, por exemplo, do trabalho do Megadeth. Outra coisa legal é o uso do Wawa do Kirk Hammett, que chama total atenção aqui, e além disso, o uso da pentatônica, o tempo todo a pentatônica e o Wawa, que são assinaturas do guitarista Kirk Hammett, que um dia já foi o meu guitarista favorito, um dos caras que eu mais tirava a sola, aprendia as músicas. Quando eu comecei a tocar guitarra, pra mim o Kirk Hammett era um deus, e se eu conseguisse tocar qualquer coisa dele, pra mim eu já tava feito como guitarrista, porque quando você começa é realmente impressionante a velocidade que ele tocava e a fluidez, pra você é um grande choque. O Metallica é uma banda que ela tá no mainstream, então você mesmo não estando dentro do metal, das coisas mais extremas, você conhece o Metallica e por essa razão ele acaba se tornando uma referência com relação a bom gosto e felicidade. E aqui com bom gosto eu falo, mano, esse uso da pentatônica descendente, esse uso da escalinha descendo, né, com o Wawa, é muito legal. Zona pentatônica e alguns momentos Zona Blue Note também, e aí depois ele responde voltando pro Fá, né. Então, é um jogo de pergunta e resposta aqui. Essa pequena pausa que o Kirk dá no leak, faz com que o segundo que vem logo em seguida e que resolve no Fá seja uma resposta perfeita pro primeiro. Então, tipo, ele tá descendo na escala, nota por nota. Uma coisa que a gente fala que é errado na música, ou não que é errado, mas que não é o mais indicado de ser escala, subscala, mas primeira coisa, ele não tá descendo na escala menor, que seria pior ainda, que seria isso aqui. Isso aqui. Ele não tá descendo assim. Meu Deus. Ele não tá descendo na escala menor, ele tá descendo na pentatônica. A pentatônica é um resumo das melhores notas da escala, são as notas que mais funcionam, então você pode ter um raciocínio mais linear na pentatônica. Claro que ele poderia também fazer uma coisa mais rebuscada com salto de corda. Mas não ia soar trash, ia soar, sei lá, parece um jazz, é esquisita essa digitação pro gênero deles. Então, dentro do gênero, a questão de descer a escala pentatônica e responder no Fá no segundo lick é o ideal. Principalmente nesse riff que tá indo de Fá, tá indo pra terça menor, que dá a identidade do Eólio, e toca em algum momento... Toca esse trito, né? Então, esse acorde diferentão, que parece que ele chama toda a atenção no começo do riff, ele é um trítono, ele está três tons acima, é um acorde muito dissonante que não tá presente na escala de Fá menor Eólio ou de Fá menor pentatônica, né? Claro, se você pensar na escala pentatônica e na Blue Note, a Blue Note é exatamente esse trítono, né? É um acorde que é muito usado pelo Metallica, pra essas quebras. E eles vão pra esse acorde várias vezes durante a música, a gente vai seguir aqui, e vocês vão ver a implementação desse acorde, eu vou pontuar quando ele é usado, é um acorde mais tenso aqui, que dá uma ótima quebra de expectativa e ao mesmo tempo intensidade pra música. Escala pentatônica, descendo. E aí, você viu ali o trítono? Legal esse slide, né? Agora, veja só, mudou de novo. Esse riff é muito mais intenso do que o anterior por conta da segunda menor. Em algum momento eles passam pela segunda menor. Eles passam por essa segunda menor em algum momento, esse riff. E ele, essa segunda menor, como eu disse nos reacts do Megadeth, em alguns reacts até de K-pop, é uma nota que cria uma dissonância e cria uma intensidade absurda. Não é uma nota que tá aí à toa. Eles escurecem a escala, né? Se a gente pensar em Círculo das Quintas, eles antes estavam no modo e-óleo, implementando o trítono. Agora eles saíram definitivamente do e-óleo, colocaram essa segunda menor como nota de passagem, mas essa passagem dá uma característica de frígio, de lócrio. E essa sonoridade é mais escura, ela tem mais notas diminuídas, ou seja, é uma segunda menor, não é mais uma segunda maior, é uma nota menos brilhante. Isso dá uma sonoridade mais escura pra música e faz com que ela ganhe intensidade. E ela vai ganhando intensidade até desaguar de novo nesse riff. Perceba como ela vai ganhando com o tempo. Isso é muito legal e a bateria acompanha isso. Percebam bem o tinhure da bateria e a intensidade que o Lars está batendo na caixa neste momento e no momento posterior que vai vir, depois desse segundo riff com a segunda menor. Esse riff é muito legal, eu acho muito melhor que o primeiro. Esse riff inicial é uma coisa que eu pontuei bastante no React, eu quero que vocês observem de novo, é a diferença na intensidade da bateria. Eu vou colocar aqui em 52 segundos, eu vou voltar pra um em 44 já já. Vou colocar em 52 segundos, observem a intensidade que ele bate na bateria e depois no riff que vem quando o James, o Hatchfield, ele está cantando de uma forma mais pausada, com a melodia mais reta e o riff ele também está mais paradão. Presta atenção. Certo, agora eu vou pular. O brilho, a intensidade do prato, a intensidade da batida na caixa está muito mais intensa. Então a música, ela caminha, a maneira como o groove caminha, por mais que seja uma passagem simples da bateria, elas aumentam a intensidade conforme a música aumenta. Por isso que essas mudanças de riffs são tão intensas. Não é só o James Hatchfield cantando de uma forma mais pausada e pausando nessa nota aí que não é a nota mais consonante da escala. Mas é o fato da bateria estar acompanhando isso e a guitarra também. O fato deles não estão fazendo... O fato do guitarrista agora não estar mais martelando faz com que o riff tenha mais intensidade porque cada batida é uma batida intensa e a gente sente isso conforme a gente ouve a música. Tem esse slide também que é muito efetivo. Dá um poder para o riff, inclusive essa nota aqui. É a sétima da escala, a sétima menor. Muito legal isso. Agora sobe para o trítono. Para a quinta diminuída. Agora o Kirk vai fazer uma alteração nesse link da pentatônica. É alternando o prato, Lars, ali. É alternando o prato, Lars, ali. Boa mixagem dessa música. Ainda está fazendo a martelo. Agora um acorde cada vez. Muito mais efetivo. Quebrada. Agora que fica legal. Eles pegam a ideia inicial. É o mesmo riff do começo, mas agora eles estão pegando a ideia intensa. É como se eles misturassem as duas ideias. E é isso que eu chamo de desenvolvimento de música com sentido. Eles pegaram a ideia inicial do riff, que tem aquela... Esse riff que toca a terça menor, toca a quinta e toca a quinta aumentada, que toca o trítono. Só que agora eles estão pausando mais nessas notas tensas. Ele está pausando mais na terça menor e está pausando mais no próprio trítono. O que isso gera? Isso gera muito mais intensidade. Agora que eu não tenho mais o... O riff fica menos repetitivo. Fica menos... Ganha intensidade. A intensidade é muito maior. Porque ele pegou a ideia do segundo riff, que é essa coisa mais pausada. Só que colocou no primeiro riff. Então agora o primeiro riff, pra mim, ele ficou muito superior do que era no começo da música. Mas ele só ficou melhor de ouvir porque a gente teve o primeiro antes. Entende? Se a música tivesse começado com esse riff já pausado desse jeito, a nossa percepção dele seria diferente. Como ele veio depois da gente ouvir várias vezes esse riff sendo tocado daquela forma, aqui ele se torna muito mais visceral e muito mais metal mesmo. Essas pausas, esse tempo que ele dá pra cada acorde, faz com que a gente sinta muito mais intensidade ouvindo o riff. Essa forma dele, pra mim, é muito melhor que a primeira. É uma reimaginação do primeiro riff. E aí, vem o solo. Feita tônica de fá menor. Feita tônica de fábrica de fábrica de fábrica. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse solo de guitarra, que é uma das coisas que eu quero pontuar aqui, é o carinho que o Kirk tem com cada bend. Os bends tem um ralentando muito interessante aqui. Não é um bend direto, né? Ele não faz a nota. Ele dá um... Ele vai devagarzinho em direção à nota e não necessariamente chega em nota. Exatamente. O Kirk Hammett tá fazendo uso aqui de uma abordagem microtonal. Tanto pelo timing que ele tá esperando, né? Quanto pelo tempo que ele fica parado nesses microtons. Fica evidente, né? Alguns guitarristas usam isso muito bem. Eu citei no React, o George Harrison usa isso em algumas músicas. E o Marty Friedman, vocês já conhecem o Marty Friedman, que foi um dos guitarristas do Megadeth. Tocou com o Jason Becker. E tem um trabalho solo espetacular. Ele desenvolveu muito essa questão do bend microtonal. E o Kirk tá usando aqui. Percebam que ele não está tocando, não está chegando necessariamente na nota que ele tem que chegar. E isso dá uma grande e eficiente tensão pra música. O solo tem desenvolvimento por causa disso. E isso torna o solo mais humano também. Não é preciso igual um robô, né? Ele não tá tocando um slide, ele tá usando o bend. E a grande vantagem do bend é dele ter essa qualidade microtonal. Tanto que no blues, o que definia a diferença, por exemplo, de cada guitarrista de blues, é o mesmo no rock mais clássico, era justamente o quanto que eles afinavam o bend em relação à quinta bemol, né? A quinta diminuta, a quarta aumentada, o trítono. Essa nota aqui, por exemplo, vou tocar um lick de blues aqui pra que vocês compreendam aqui. Pensa em... Eu não tô tocando. É diferente. É diferente isso. Disso. Percebe que é muito diferente, é a mesma nota. Mas, no caso da blue note, que a gente chama, né? Nota blue, nota triste, nota sede, a nota que define o gênero, que define o rock desde tempos imemoráveis, é justamente ela ser microtonal e não ser... Grosseira. Ela não é grosseira. Ela é. Você coloca um vibrato no final pra dar mais intensidade, então, tipo, o Kirk tá fazendo bom uso dos bands com esse raciocínio bluesístico. Isso define a identidade musical do Kirk Hammett e também dá pra música mais intensidade, porque não é a nota da escala. Imagine só. A blue note, o trítono já é adicionante por ele mesmo. Imagine que você toca ele um pouquinho desafinado pra baixo ou um pouquinho desafinado pra cima. Você passar um pouquinho ou não chegar exatamente na nota, duplica ou até triplica a intensidade dela, já que você tá tocando uma nota que não existe na escala. Então, a proporção entre as duas notas, ou seja, o ratio que existe entre as duas notas, se torna mais irracional ainda. O ratio do trítono pra tônica, eu acho que é de 32 pra 45. Uma nota está vibrando em 32 oscilações por segundo, enquanto a outra nota está vibrando em 45 oscilações por segundo. Já é uma proporção que o nosso ouvido tem dificuldade pra absorver. Já é um som que gera desconforto. 32 pra 45, essa é a proporção. Quando você toca um pouquinho desafinado esse 45, um 44.7, um 44.8 hertz, né, em oscilações, fica ainda mais dissonante, fica ainda mais difícil pro nosso ouvido entender. Então, por isso que essas notas são tão fora e tão legais, né, e tão metal, e tão brutais. Porque existe esse carinho do Kirk em tocar com um pouquinho de ralentano e um pouquinho microtonal mesmo. É de propósito. Existe esse cuidado. Essa resposta, combinando com o riff, é outra aula de solo, cara. Pergunta e resposta o tempo todo. Nenhuma frase jogada fora. Todas as frases com sentido, frases que dialogam com o riff, frases que fazem sentido pro que veio antes, sabe? Ele tá respondendo as ideias dele com uma resposta racional. Às vezes indo pra terça, às vezes indo pra quinta, indo pra intervalos que são mais ou menos consonantes pra resolver a tensão que ele tá criando. E aí, nesse final, ele coloca uma ideia simétrica com base nos trítulos que a gente falou antes, né? Que é muito intenso e é ótimo pra finalizar o solo. Finalizar o solo com mais intensidade. Agora o riff ficou mais pesado. Usando ali a segunda menor. Agora o riff não tá só. Agora ele tá. Tem essa segunda menor, que é o som mais brutal, maligno. E o James, se aproveitando do som dessa segunda menor, tá cantando de uma forma mais sussurrada aqui, de uma forma mais fechada. E essa voz fechada do James combina perfeitamente com o riff, que se transformou três vezes. Esse é o mesmo riff do começo, só que de novo transformado, de novo diferente. Essa música é uma coleção de riffs diferentes. Parece que ela é muito parecida, mas ela tem muitos riffs diferentes. Essa música é absurda de rica em termos de riff. Porque isso aqui é muito diferente do que aconteceu no começo. No começo a gente tinha aquela palhetada... Claro que o James, ele toca com a palhetada pra baixo sempre, né? A gente conhece a Master of Puppets, a palhetada pra baixo. Aqui não é diferente, é até mais lento aqui. Mas aquela palhetada, o tempo todo, ela torna a música mais... Mais morna, mais hard rock, eu diria. Deixa até lá hard rock. Aqui a gente tem a segunda menor e o trítono enfatizados. Aqui a gente tem o riff de metal mesmo. Muito mais pesado que a ideia inicial, mas porém um pouco diferente em termos de acordes. Mas a questão da dinâmica e do tempo que ele fica parado em cada acorde e da pequena adição dessa segunda menor faz com que esse riff seja perfeito pra essa nova voz que o James implementou aqui. Que faz todo sentido pro desenvolver da música. Aí ele começa a fazer o taca-taca-taca e ele já volta com a voz mais rasgada comum. Olha a diferença que o riff faz pro vocal. A música, ela tem um desenvolvimento... O baterista aumenta a intensidade quando o riff aumenta a intensidade. E o vocalista aumenta a intensidade quando o riff pede essa intensidade. Aqui tá um clima sombrio porque tem segunda menor e tem trítono. Depois o riff fica mais hard rock, digamos. Fica mais vivo, né? Fica mais taca-taca-taca, mais... Num tempo mais agradável. E aí ele volta pra voz rasgada imediatamente. Sem pensar duas vezes. É automático. O músico experiente, ele sabe disso. O James já fez isso em mil músicas. E ele faz aqui de novo porque ele sabe que isso funciona perfeitamente. Mudou completamente o timbre. Uma porrada esse acorde, esse sétimo menor. Ah, muito bom. Estendeu. Est enamorada. Estendeu. Estendeu. Essa obra de arte Eu vi muita gente Eu não cheguei a ver o vídeo das pessoas criticando Mas eu vi muita thumbnail Dando a entender que esta música É inferior ou é fraca Cara, eu achei absurda A sincronia dos músicos Esse tipo de sinergia Em que o baterista sabe o pouquinho de dinâmica Que ele tem que aumentar pra cada riff Mesmo tocando coisas simples Ou seja, o Lars aqui não é o mesmo Lars dos anos 80 Que fazia virada mirabolante, pedal duplo e tal Não é o mesmo Lars Mas ele é um Lars mais experiente Ele sabe quando pontuar certas batidas Isso é uma coisa que você só ganha com anos de estrada E eu acho que o Metallica aqui Tá num auge de amadurecimento Que eu não tinha visto antes Essa música é muito concisa E ela representa o rock e o metal De uma forma que eu não vi outra música representar Não é uma música complexa Não é uma música de metal progressivo Apesar de ter aquela parte quebrada Não é uma música técnica Digamos E nem quer ser música Ela não quer ser técnica Assim como as músicas do novo álbum do Megadeth Também não queriam ser técnicas Tinha o Kiko Loureiro lá fazendo coisas mirabolantes Tinha, mas não é uma música técnica É uma música que quer ser visceral É uma música que quer transmitir Energia pra quem tá ouvindo Quer fazer você bater a cabeça Quer fazer você ficar viciado no Sabe Você Isso aí fica internalizado com você Por conta das formas com que A banda desenvolveu essa ideia inicial Essa é a alma da música Ela foi capturada de várias formas E de todas as formas Ela foi capturada de forma eficiente Pra que a música tivesse um progresso É uma música de 5 minutos e 40 Que parece ser até menor Mas que tem uma riqueza de riffs absurda Muitos riffs Capturam a essência do Metallica E capturam a essência do metal e do blues até O uso dos bands mais lentos do Kirk O uso do Wawa Da distorção A maneira como a mixagem Enfatiza O som da bateria potente Enfatiza também As guitarras Elas Quase que sincronizadas perfeitamente Isso aqui é muito trash É muito trash Não é um trash Speed metal Como o trash alemão dos anos 80 Não é um trash igual o do Metallica Nos anos 80 Não é um trash igual o do Megadeth Mas é trash A energia A essência Tá aí Feita de forma simplificada Sim Aqui não havia uma preocupação Em tocar os licks mais rápidos do mundo Em fazer uma música super mirabolante Não havia essa preocupação Havia a preocupação em transmitir a energia Eu acredito que foi muito bem sucedida Sabe Quando os músicos Eles estão nessas limitações Limitações técnicas mesmo Os caras já estão mais velhos Não estão tão afim de praticar 12 horas por dia Como eles faziam O Kirk Hampton Fazia a Luxatriânica Ele praticava muito naquela época E hoje Ele não é o mesmo que o Kirk Hampton Os caras envelheceram Mas a energia é a mesma E aí que tá Eles tem uma limitação técnica E por conta dessa limitação Eles tem que transcender O fato de precisarem usar um negócio super rápido Para poder transmitir energia Eles não precisam Pausar no acorde certo Na hora certa E aumentar a intensidade Do volume da caixa de bateria Já faz isso pra você Então você não precisa ir muito longe Essa é uma música Que eu acho que captura muito bem Essa essência Ritmicamente muito rica O que pega nesse riff É a rítmica Duas notas por vez Isso é muito viciante Internaliza muito fácil E eu acho que as escolhas De acordes Escala menor Usaram o modo de óleo Usaram ali o trito De vez em quando E a segunda menor Acho que nos momentos certos Nos momentos que queriam criar intensidade Não ficaram martelando A segunda menor o tempo todo Como o Megadeth fez No outro álbum E que eventualmente Ia pro modo de óleo Ou seja A música não foi brutal O tempo todo Mas justamente por essa diferença De um trecho mais brutal E de um trecho mais hard rock Que a gente tem uma música Que cria intensidade com o tempo Que vai crescendo com o tempo E essa crescente pra mim É muito eficiente na música Então aqui é uma ótima música Acho que diz tudo Pra você que quer aprender Leaks de pentatônica O Kirk Hammett Ele coloca alguns leaks legais aqui Pra você que Talvez não se consideram Que está muito rápido Não tem nada de muito rápido Nesse solo Você consegue aprender ele inteiro Com exceção talvez Do finalzinho ali Que você vai precisar Dar uma estudada a mais Mas é um ótimo solo Pra você começar a aprender A tocar metal mais pesado Mais interessante E em termos de riffs também São riffs simples de tocar Você pode tocar Na afinação standard Não tá dropada Uma música ótima de estudo Didática E por essa razão É uma das melhores músicas Que eu ouvi aqui Nos últimos tempos Eu gostei bastante Da energia dela E por mais que ela não seja Uma obra complexa E sofisticada Como as músicas Que eu costumo ouvir Progressivo Jazz Fusion Caramba É uma música que me Chegou muito bem Pra mim E que eu acho Que vale a pena Ser ouvida bastante Ela tem bons elementos A quebrada a ritmo Taca 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 Antes de ele falar Screaming Suicide É muito bom É um dos pequenos detalhes Que deixa o negócio Um pouco mais progressivo E que você só pega Ouvindo umas duas Ou três Ou quatro vezes Eu ouvi a segunda vez Agora e algumas vezes Até eu me perdi Mas eu acho que ficou claro Que é uma ótima música E eu gostei bastante dela Música muito sólida Muito legal Muito boa E eu espero que vocês Também tenham gostado do vídeo Nos vemos no próximo vídeo Música Música